Música Pois é meus amigos, eu hoje estou aqui na minha terra, Leça da Palmeira e o que eu estou a fazer é simplesmente testar aqui o GPS porque no outro dia já usei mas não consegui ouvir as indicações no meu intercom e o objetivo claro, além de estar aqui visível é também poder ouvir as indicações que isso ajuda bastante Primeiro, eu estou à espera eu estou à espera que chegue a peça ali, para por ali à frente, estão a ver, aqui nesta zona que é uma peça mesmo da KTM, ou seja, específica para esta moto entretanto eu montei-o assim, ele não está ligado à moto está simplesmente a ver aqui, isto é a ficha que depois é suposto ligar à bateria da moto mas não está ligado ainda o objetivo é simplesmente ver, eu mandei a ver isto da Amazona é difícil manter o raciocínio quando estou a ouvir para aqui, isto a dar a dar indicações mas pronto, pelo menos desta vez estou a ouvir as indicações o que já é bastante bom, que não estava a conseguir ouvir, ok? entretanto, este é o TomTom Rider 50 existe o 50 e o 500, acho que existe também o 550 basicamente a diferença é o número de mapas que isto tem e este aqui é o 50 tem ou seja, tem os mapas para sempre onde é que este veio? olha aí tem os mapas para sempre de Europa não é? mas claramente, esta menina não está boa da cabeça olha, olha, a passar-me ao lado ai, menina parece que não sabe estar na faixa dela isto tem uma faixa, não tem duas ai já era o que mais faltava se há coisa que eu não admito é faltas de respeito no trânsito está a comprar esta que sei se mais cheio de casa, não é? portanto, vamos lá ver então se eu consigo então focar aqui no GPS este então é o TomTom Rider 50 é o mais barato não por uma questão de hardware o hardware é o topo de gama da TomTom, ok? mas é bem mais barato eu custou na Amazon Ronda os 280€ se não me engano eu vou pôr o link na descrição, ok? é bem, isto anda tudo maluco claramente anda tudo maluco e, ou seja pá, qual é a vantagem de termos um GPS independente e não usarmos o telefone primeiro o gajo quando tem o telefone está dependente se alguma coisa acontece a moto cai ou o telefone avaria ou seja o que for ou um gajo gasta a bateria toda aqui se não tiver onde ligar e mais não sei o que a pessoa está sempre dependente de um único aparelho, ok? e neste caso isto é um aparelho independente tem a vantagem que tem melhor visibilidade vamos ver que eu vejo vejo perfeitamente o que está aqui enquanto que o telemóvel não vejo tão bem não tem tanta não tem tanto brilho ok? portanto ou então se a pessoa quiser também no brilho máximo lá está tem mesmo que estar ligado à bateria senão que o vai vai que caralças no instante este aqui dura teoricamente seis horas sempre ligado cobrilho no máximo eu diria que dá bem mais que isso porque eu este sábado passado tive que ele ligado no mínimo foi quatro horas e tal perto de cinco não foi não estou cansado não foi quatro horas foi cinco horas e tal ok? sempre ligado e cheguei ao fim estava tipo pouco eu diria um bocado abaixo do meio em termos de indicação de bateria portanto eu diria facilmente ainda tinha ali para mais duas horas facilmente se calhar até mais não é? e é e é por aí de resto isto é porreiro isto é muito fácil de tirar e pôr isto está montado por um sistema lá está de normal aqui de um encaixezito que vem com o próprio telemóvel não é? do próprio telemóvel não desculpem com o próprio GPS agora claramente o que eu quero é tê-lo aqui mesmo aqui em cima do meu mostrador para estar de frente para não ter que olhar para baixo de qualquer forma a posição que ele está neste momento já não é má ok? isto em duas posições funciona na vertical e na horizontal e é realmente porreiro é assim eu estou a ouvir indicações disto eu não preciso de ouvir as indicações para lá nenhum ok? simplesmente estou a testá-lo ok? é só isso que eu quero estou a testar e quero ver se realmente funciona ouvir as indicações além de ver que é muito porreiro e depois se vai ficar ligado diretamente à moto é impecável um gajo não tem que superar de facto nada não é? um gajo mete aqui o GPS está andando já é muito fácil de tirar e pôr lá está a mexerinha isto roda estão a ver? fodei facilmente muito fácil de usar ele automaticamente ajusta-se em termos visuais mas eu gosto mais assim até porque assim consigo ver perfeitamente o meu mostrador da moto e vejo o GPS sem qualquer problema e dificuldade portanto muito muito porreiro e pronto e assim também não preciso andar sempre aqui com o telemóvel posto sempre a servir de GPS lá está poupa a bateria porque isto é uma paixão caro imagina isto custa 280€ o meu telemóvel custa tipo 1000€ portanto portanto se tiver que acontecer alguma coisa a isto mais vale um aparelho de 200 e tal euros não é? ainda por cima isto aqui isto é muito robusto isto aqui à volta é metal isto é pesado isto não parece é um aparelho pequenino mas isto tem peso percebem? isto é suposto ser a prova de quedas e de jogos e a prova de água e é essa treta toda portanto isto é muito porreiro não é? ou seja tem uma robustez bastante forte eu sei que vocês preferem em modo geral o pessoal prefere o Zoom XT ok? ou seja nada contra é o melhor de todos neste momento portanto não nada contra simplesmente eu não queria gastar 440€ mais ou menos ou 450€ num lá num GPS ok? portanto é maior tem um ecrã maior um bocadinho e também tem os mapas para todo lado não é? claro e este mesmo assim ou seja a versão equivalente ao Zoom XT é este mas é a versão 500 mas é exata mais uma vez em termos de hardware em termos de aparelho é o mesmo é este aparelho tem mapas para todo lado então precisa para o mundo inteiro e tem também como que é? indicações de trânsito e de radares e mais não sei o que pois pois e o colega arriscar se levar com o carro em cima mas ali é ter travado o ziná está bem agora arriscar se cair só por causa deste palerma que entra pela esquerda e corta para a direita não é? mas isto claramente anda tudo maluco eu noto claramente que na estrada anda tudo maluco isto foi por causa do Covid ou o que carácio as pessoas estão todas malucas eu tenho sentido isto mesmo de carro pá eu tenho notado que são as neiras está tudo trengo pá não percebo o que é que se passa com as pessoas estão todas trengas tem um gajo de moto meus amigos que anda de moto muito cuidado porque realmente é um gajo tem mesmo que ter cuidado para não se alejar anda tudo maluquinho da cabeça claramente não é? e além das pessoas andarem malucas anda sempre tudo muito distraído aos telemóveis e o cara eu não entendo eu acho que realmente o Covid afetou muita gente e continua a afetar porque é que as pessoas estão meio chanfradas da cabeça não é? é assim amigos olhem não tenho muito mais a vos dizer é isto é isto o meu GPS foi esta a minha escolha não estou dizer que esta é a melhor escolha para mim foi a melhor escolha porque paguei menos de 300€ por ele os mapas da Europa para mim chega e sobra eu não vou atravessar o mundo gostava muito mas não vai acontecer já nem a Europa vou atravessar não é? os meus passeios entre Portugal e Espanha e já me dou muito feliz por poder fazê-los e ter dinheiro para os poder fazer porque os passeios ficam caros não é? as gasolinas ficam caras as portagens ficam caras a alimentação fica caro tudo fica caro portanto para mim é perfeito eu não preciso de um GPS de 400 e tal euros com os mapas de todo o mundo que eu nunca na vida os vou usar ok deixa eu passar aqui portanto e este para mim é o ideal tem um tamanho porreiro vê-se perfeitamente é muito fácil há outra razão por qual eu o comprei porque eu queria mesmo para uns pequenos passeios off-road eu queria poder importar fecheiros GPX ok e isto funciona super fácil ok tem uma ou seja tem uma aplicação do próprio computador que chama-se TomTom My Drive que é mesmo assim é da própria TomTom não é? não tem que fazer nada é só abrir o TomTom fazem login com a vossa conta e depois tem lá opções mesmo de de fazer o importe de de fecheiros GPX ele automaticamente faz faz sync com o GPS ah outra coisa porreira imagina isto está ligado a meu telemóvel também no próprio telemóvel tem instalado também o TomTom My Drive imagina isto não quiser estar aqui a escrever porque sabem que escrever nos no GPS não é muito prático não é? eu posso simplesmente pegar no meu telemóvel ponho lá o o trajeto ok faço enviar e ele automaticamente envia-me aqui para o o meu TomTom e imediatamente aparece-me aqui o trajeto a fazer portanto impecável estou pá estou a gostar está fixe está fixe sim senhor e pronto e é assim meus amigos olha mais ou menos não vale a pena continuarmos ok era só isto era só uma uma apresentação aqui do meu do meu GPS para quem tiver algum interesse o link vai estar na descrição o link para a Amazon não é? porque já sei que toda a gente vai me perguntar qual é e mais não sei o que acontece sempre isso não é? não é? eu queria parar aqui ok e pronto é assim meus amigos olhem só aqui de espreitar as máquinas da Norbox e a seguir vamos embora ok fiquem bem até a próxima e fui chau é e é 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 E aí